A abelha de mel Oi pessoal, meu nome é Leo Eu sou um guarda florestal mirim E esse é meu cachorro, Hiro O dia está perfeito para um piquenique Temos biscoitos de chocolate, bolos, maçãs e bananas E olha só, eu também trouxe seu petisco favorito Vai com calma, Hiro Temos que esperar a Kate Vou ligar para ela Uma abelha? Ei, sai de perto dos bolos Hiro, cuidado Você está pulando em cima da comida De onde será que veio essa abelha? Sabe o que a gente deveria fazer? Vamos tirar uma foto e mandar para minha irmã, Kate Ela também é uma guarda florestal mirim Oi, Kate, encontrou alguma coisa? Oi, Leo Ela é uma abelha de mel Uma abelha de mel? Sim, isso mesmo Existem diferentes tipos de abelhas Mas essa aqui é uma abelha asiática Ela tem diferentes faixas amarelas e marrons por todo o corpo De onde elas vêm? As abelhas de mel vêm do sul e do sudeste asiático E podem ser encontradas em diversos países Olha, as abelhas coletam o néctar das flores ao comerem ele Quando essas abelhas operárias retornam à colmeia Elas dão o néctar para outras abelhas operárias Essas abelhas de mel colocam o néctar nas células de favo de mel E usam suas asas para abanar Isso transforma o néctar em mel As abelhas usam esse mel como alimento Então é assim que o mel é feito? Ei, que formato é esse aí? Isso é um hexágono As células do favo de mel são moldadas dessa forma Pois utilizam a menor quantidade de cera da abelha para construir uma colmeia As abelhas preferem construir suas colmeias em espaços pequenos Como árvores ocas Hum, se quisermos fazer um piquenique tranquilo Vamos ter que levar essa abelha de volta para a colmeia Vem com a gente É uma ótima ideia, Leo! Te vejo lá embaixo! Vamos juntos nessa Vai ser uma festa Um, dois, com você Vamos brincar e aprender Vamos juntos nessa Vai ser uma festa Um, dois, com você Vamos brincar e aprender Um, dois, com você Vamos brincar e aprender Chegamos no campo de flores Eu vejo flores, borboletas, pássaros Mas nada de abelhas Vamos procurar uma colmeia nas árvores O que foi, Hiro? Você já encontrou uma colmeia? Ótimo trabalho Mas essa abelha está um pouco diferente Cuidado, guardas mirins Isso não é uma abelha de mel É uma vespa E ao contrário da abelha de mel Uma vespa pode ser muito agressiva Essa não! Tenho mais vindo pra cá! Mas notícias, Leo! As abelhas morrem depois da picada Mas as vespas não Elas podem picar várias vezes É melhor correrem! Ali tem água Vamos colocar nossas máscaras de mergulho E pular na água Essa foi por pouco Essa não! Cadê a abelha de mel? O pote sumiu É a abelha de mel Ela está se escondendo numa flor de Madre Silva Pode vir, abelhinha É melhor ficarmos bem longe daquelas vespas Tchau, abelhinha Conseguimos! Encontramos a colmeia da abelha Eba! Encontramos uma abelha de mel no nosso jardim Aprendemos que as abelhas de mel Podem ser operárias Zangões Ou uma rainha E que elas fazem mel Então fomos até a floresta Encontramos uma árvore com buraco E uma colmeia Muito bom, crianças Vocês conseguiram! São excelentes protetores da vida selvagem Mission Accomplished! Música Tchau, tchau.